Que hora que a academia fecha hoje, Jan? Oito horas. Oito horas? Sete horas. Então corre, né? Fazer aquele treininho top de meia hora? Tem que fechar toda hora. Bora, filha. Bora, filha. Trinta minutinhos de treino. Opa! Eita! Descensa! Descensa! Tô atrasada com a academia, brother. Bora, véi! Que você pode ir nas placas de páreo. Ê, mula! Dá seta! Seta! Ó, meu filho, vamos. Ligeirinho, 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 ó. Ô! Trocou a marcha, hein? E abre, abre, abre! 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 Bora, bora. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, eu deixo. Bacos não fechados mesmo? Vai! Isso! A marcha passa, não? Tshhhh! 7h28, você tem 30 minutos pra fazer um treino bruto. 3, 2, 3, 4, 5. Vai pelo menos suar e dar um pump? Não. Só suar. E o pior é o seguinte. Dá pra fazer o cardio. Eu já fiz o meu então. Fogo! Salve e desce, salve e desce. Eu fecho. Não adianta. Abre o fecho e vou e quebrou. E estamos de volta pra mais um vídeo sensacional. Estamos aqui. Primeira vez que meu namorado me elogia depois de 25 dias. Vamos ver se realmente esse shape tá xepando. E se não tiver, ele pelo menos tá aprendendo em mentir. Hoje ele tá querendo, ó. Ele tá querendo conversar sério. Estamos de volta pra mais um vídeo no vídeo de hoje. Nós achamos que a academia fechava 8 horas, mas acabou que não vai fechar 8 horas. Então, mas mesmo nós vamos fazer um treino de 30 minutos pra parte superior do corpo. Nós vamos fazer ombro e peito hoje. Então, mulherada, se você tá aí achando que você não pode treinar peito e ombro ou qualquer parte superior que você acha que vai virar macho, quem me dera, eis que não é verdade. Eu queria ter virado macho já, mas não virei. Então, significa que você pode treinar. É, por isso que ela virou macho. O tantinho de peso que você tá colocando, aumenta o peso, véi. Não dá pra aumentar o peso mais, véi. Ó, viu? Aí ela vira macho quando dá pra brigar comigo. Ó a bolinha do ombro dele, rapaz. Só tá precisando tomar um só pra ver se dá uma realçada melhor, sabe? Vamos bonitão, vai. Tá murchando a barriga? Não. Toma murcha, porque tá muito grande. Te peguei. É, desgraçada. Anda logo, mulherada. Não. Não, não. Não. É, desgraçada. Ah, muito certo aqui. Pock a burra. Não! Não, não, não. Não! a gente tá se achando com esse cabelo e Max sem bunda Max sem bunda tá achando que tá grande é um menino aqui de 15 anos aqui ele olha aqui de 15 anos vai aquele nosso que deve ter uns 13 para vocês o dia de ontem não tava bom dia de ontem ontem também não tava bom mas esses 30 dias de ontem tava bom você tá me achando só porque você já fez o carro de hoje não porque assim você tem que se valorizar né você já se cansou toda já fez o aeróbico o card de hoje você fala caraca você é foda você deu conta entendeu porque eu vou falar vocês cardio é do diabo aeróbico Dieta é do satanás é do satanás mas o resto é tudo do maligno dessa maligna é amém eu acho que tá chegando hein Ronaldinho que que você acha começou a parecer que você tá de dieta não vou mentir para você não parei começou não eu sério agora quem olha e fala assim você me acha que ela começou a fazer dieta ela treina né não dá pra falar que ela treina não ainda não isso tá querendo demais né pô claro que dá pra falar que o povo não vai acreditar olha a distância que ela tá ficando olha só velho tá começando a aparecer mesmo olha só esse o sim aqui ó tá começando a aparecer já tava escondido a horas não tava aparecendo mais achei que tava até tinha morrido achei que esse eu sou só que tinha morrido ele tava ele tava fechado em sete chaves e eu comi o cadeado nossa senhora talita paleta eu não vou mentir a primeira vez que eu tô filmando aqui eu falo caralho tá começando a ver o jeito agora vai empolgar tudinho ó agora meu filho vou ter duas horas na academia com ela treinando o peito filho não agora falando sério falando sério tá massa tá começando a conversar tá começando a conversar não não só vamos começar vai se puder para fazer mais 25 dias 25 dias só falta cinco dias para terminar não tô falando sério eu olhei aqui agora eu assustei porque essa talita tinha sumido eu tinha perdido essa talita ela tá voltando a sério velho hoje tem que não é que é aquele que a gente tem que mais é que agora a estragado janeiro a gente a 30 dias tá estou com no vinte e para velho a gente tem vergonha porque eu sou a mulher também em vermelha já e ó e eu falar não perto de hoje ano é também longe antes agora li foi a primeira vez que eu vi que Falei, caralho, tá mostrando o shape. Aqui, ó, tá mostrando pra caramba. Ah, mas aqui... Caraca, velho. Menos de 30 dias, Thalita, já tá começando a... Aí, ó. Ah, é a luz, rapaz. Não é? Vai se fudar. Eu lavo essa camisa, eu puxo o seu cabelo. É a iluminação que tava dando sombra. Não, mas é sério, cala. Você sabe de onde elas vão fazer assim? Cala a boca, eu tô... Tá vendo? Ela fala assim, nunca me elogia. Aí quando eu tô tentando elogiar, ela não cala a boca. Recebe, menina. É a única vez que eu vou te elogiar esse ano. Fala, fala, fala. Primeira vez que eu mando na hora. Não sei, todas. Não, fala, fala. Não sei, não quero falar mais. Fala. Mas sério, sério. Ali naquele shot, eu vou até fazer um screenshot pra fazer um Photoshop pra ficar maior. E os outros falam, uau, realmente tá com shape. Sério, mostrou pra caramba, ali, caraca. Pra você ver, né? Disciplina, fazer o negócio certinho, sem falhar. Não tem como, velho. Dá o resultado. Vou tá com uma lapidinha hoje. Fala. Última vez que eu falo. Tá ficando massa já. Começando. Tá começando o que eu falo, Thalita, porque já tá dando pra ver. Porque esse aqui é o final? Não, ainda falo cinco dias. Já tá dando pra ver. Vai, excelentíssimo. Vai voar, vai voar, vai voar. Só vai ver cabelo aqui, meu Deus do céu. Quem é o toa? Certo direitinho, garruela. Bora, filhão. Cerro ela. Ó. Ó. Quem diria, hein? Sua mãe nunca achou que você ia ficar bonito assim. Seu pai, então, tinha certeza que não é. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Hum. A veia tá pôcando, tá lento? Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu shape, o pessoal falou que tá melhor que o seu. Ninguém falou isso. Ninguém falou. Deixa eu te falando isso. Cheio de comentário no último vídeo. Mentira, ninguém falou isso. Aqui já falou um negócio. Quase que o seu o shape tá ficando igual o do menino de 13 anos ali. É mesmo. Não, dele tá um pouquinho melhor. Ele é mais avançado, né? Já deve ter o quê? Uns dois anos que ele treina de verdade. Tá bonitinho. Tô falando assim, tá bonitinho também. Tá gostoso, rapaz. Dá pra dar uma lambida. Ó. Sério? Mas é sério, velho. É muito loucura. É um processo muito chato. Mas o resultado é legal. Quando você chega na casa sua mãe, você vai chegar lá de top, assim. Com roupa de academia, toda filhazinha. Ela vai chegar. Nossa, filha. O que você tá tomando? Fanta amiga, o que você tá tomando? Eu vou falar. Mãe, testosterona, GH, mingi de cabra. Raspa de chifre de bode. Pedaço de asa de mocego. Também. Você mistura tudo no liquidificador. Coloca um pouquinho de suor da sogra e toma. É verdade. Foi isso que eu fiz. Ela vai acreditar ainda. Eu falo mais diante. Ela vai acreditar mais nisso do que se você falar que você não tá tomando nada. Porque nem eu vou acreditar se você falar que não tá tomando nada. Ah, velho. Sério? Vou abaixar a iluminação aqui pra dar mais sombra. Não precisa não. Não precisa baixar não, boy. Aqui eu sei. Agora você tá top. Vai cá. Vê esse trabalho. Não dá. Isso. 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 Caralho. a música está começando a mostrar mesmo Thalita, não estou zoando não, olha lá o ombro, seu ombro está mostrando aqui mulher, mulher está mostrando, eu vou com saudade dessa Thalita viu, rapaz, não deu conta porque eu vou começar a dar uma de gostosa aqui e os homens vão cair tudo de cima, é e não tem anel aqui então, pode vir pessoal, pode vir, quem tiver mais, quem andar de teste vai me chama, estou assim viu, quem chamar chamou, o negócio é o seguinte, eu fiz, não, você está fazendo, estou fazendo, falta 5 dias, 1, 2, 3, 4, 5, ó, muito tapa na minha cara, muita coragem, para quem achou que eu não ia vencer, espera mais um pouco que talvez eu possa não vencer, processo é meu filho, 25 dias aí eu comecei a ver a diferença em você, literalmente 25 dias, eu fiquei 25 dias, agora que ele falou assim, é, todo dia eu perguntar, você não está vendo diferença, hoje eu comecei a ver, ele fala, não, não tem nada diferente aí, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui, e deixa aí embaixo, realmente você está achando que o shape da Thalita está melhor do que o do Ronaldinho, não, 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 só comenta assim, cara, deu para ver realmente que o shape está chegando, obrigado por você ter acompanhado aí esses 25 dias, espero que esse vídeo tenha te motivado, se não te motivou, vai cagar na latinha, também não tem muita coisa para fazer para te motivar, e é isso aí, um beijo, falou, A mulher do shape, o shape dela está chegando, Não, 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 não Obrigado.